Rapaz caboclinha passando na trilha desse mato fechado, ó, o que que ele deu de frente, ó? Gatinho Mourinho, daquele preto, aquele desse bicho aí chega brilhando sol, ó. Chegando pra perto dele aí, na hora que ele vê ele, ele dá no pé. Ó, o bicho ali é arisco, viu? Brincadeira não. Viu caboclinha aí, ó? Sentiu ele? Já era, foi embora.